Estou aqui com uma das princesas do colégio na Yamad, e o nome dela é Gabriela, filha da Cristiane. Um abração que eu conheço muito bem os pais, né? Um abração. E mais uma vez, feliz Páscoa pra todo mundo. Gabriela, o que é estudar no colégio pra você? Ah, pra mim, tipo, é uma felicidade estudar aqui desde pequena, é muito legal, eu gosto muito do colégio e de tudo. É, é isso. Então, mas você percebe aqui que tem vários cursos dentro da grade curricular e fora, você pode me falar, por exemplo, eu vou falar um, violino. Isso, é, o violino é muito legal também, tem vários esportes, o judô, a natação, o xadrez, é muito legal os esportes todos que tem aqui, e eu gosto bastante de praticar todos. É, e como você sabe, é o único colégio que tem duas piscinas e duas quadras, uma é semiolímpica, que é a piscina, e a quadra é poliesportiva, com as medidas oficiais, padrão oficial. Então, me fala agora, o que é pra você, eu lembro que você fazia violino, continua, o que é fazer violino? O que que traz de bênção fazer aula de violino? Então, é um relaxamento também pros alunos, e tipo, é bastante importante pra todos aprenderem um instrumento novo, tá, aprendendo coisas novas. É, é bastante importante pra mim, e eu acho que é bastante importante pra todos também, né? Você faz pintura? Então, eu fazia, eu parei, mas eu tô pretendendo continuar. E violão? Violão eu não faço, mas sempre tive vontade de aprender. Ah, então, isso me alegra a minha alma, o meu coração, preenche meu mundo, de saber que tem alunos aqui, que não só vêm pra aprender leis, escrever, ter sua opinião, formada, né? Aqui a gente também trabalha com apostila de relacionamento do Léo Fleiman, que é meu amigo, amigo da minha família, conheceu o Nain, já veio até no meu aniversário. Léo Fleiman, um abraço pra você, as apostilas são maravilhosas, né? O relacionamento é muito importante, mais do que entrar no vestibular, né, gente? Porque a gente prepara o aluno pra ser pessoas do bem e pessoas boas. E nesse meio, lógico que tem que ter arte. A arte é aquilo que é uma coisa divina, está ligado muito com Deus a arte, né? Não existe um ser humano que não tenha arte ou esporte na sua vida. Parabéns para todos os funcionários, professores, diretores e coordenadores, todos os alunos e família dos alunos. Um beijão. Sonoro.